Nesta manhã estamos aqui com Ezio, proprietário aqui da loja Top Magazine, uma das lojas do Centro de Águas Belas, que está completando um ano de existência e de atuação no comércio local e pelo que parece de sucesso, né Ezio? Bom dia! Bom dia, meu amigo Idel Brando e a todos que nos escutam através da rádio. Então, a gente está completando o ano aqui da Top Magazine, aqui em Águas Belas, e a gente, graças a Deus, tem recebido um grande apoio da população que vem comprar com a gente e depois de um ano a gente avalia como bem positivo esse nosso empreendimento, tendo em vista que o empreendimento não é só para ganhar dinheiro, mas é para prestar um serviço à comunidade, né? E a gente percebe que nesses 12 meses de existência, a gente está começando a se firmar e agradeço aos nossos clientes e aos nossos colaboradores também, que nos incentivam e que nos ajudam a fazer esse trabalho aqui em Águas Belas. Então, avalio como positivo esse primeiro ano da nossa permanência aqui na nossa cidade de Águas Belas. Ezio, você apostou em um tipo de comércio bastante interessante, que foi de uma forma popular das pessoas terem acesso, por exemplo, a materiais de vestimentos, de cama, mesa, banho, calçados, inclusive. Então, como é que você vê isso? Porque atualmente parece que a sociedade está cada vez mais em um ramo de consumo maior, né? É querer vestir a marca e não a qualidade da roupa. Como você vê essa questão? É viável esse tipo de comércio popular? Veja aí o Delbrando e todos que nos escutam, ao pensarmos em colocar um comércio nesse ramo de vestuário e a gente pensou primeiramente no estilo de vida que leva o nosso povo aqui da nossa comunidade, né? Embora a gente saiba que a comunidade, ela, uma grande parte, acho que 60, 70%, ela vem da zona rural, sobretudo nossos clientes, esse que tem Bolsa Família, os projetos do governo, né? Então, a gente pensou em atingir esse público, sobretudo, para todo mundo, mas sobretudo esse povo, esse pessoal que a gente acompanha, né? Então, é viável sim, porque a gente, nem todo mundo tem a mesma facilidade de comprar produtos caros, né? Tem dificuldades e a gente oferece produtos que possam atender a essas duas modalidades, a quem gosta de comprar mais caro, também tem alguma coisinha, não muito cara, mas já temos algo melhor, né? Que possa satisfazer os nossos clientes. Então, é viável sim. Ézio, uma das coisas que eu gostaria de saber é o seguinte, a questão da crise econômica, muitas pessoas falam da crise, da crise, da crise, da crise, é quase como se não existisse outra coisa, né? Além da crise. Como você visualiza isso no comércio local? É possível crescer mesmo com a crise? Veja, meu amigo, é... A gente que vai passando nesse momento tão difícil, né? E eu não avalio a crise somente financeira, mas eu acho que o nosso problema local, ele também passa pela questão da falta de água, né? Se o nosso município tivesse mais reservatórios de água, então eu acho que seria bem mais fácil, né? Então a crise, ela não é apenas financeira, ela também passa por essa questão da ausência da água, da escassez da água, que a nossa população inteira sofre, não só a nossa população, mas também outras comunidades, né? A gente avalia por aqui, né? E essa crise a gente pode diblar também, através de ir fazendo promoções, pesquisando mercadorias com um pouco mais de qualidade, mas também com um preço e um bom, né? Atendendo o cliente também, acho que é muito importante o atendimento do cliente, né? Se a gente tem um produto que satisfaz o cliente, se a gente atende ele bem, então com certeza ele vai voltar, né? Essa era uma das perguntas, Zezio. Muito se fala na questão do comércio em si, mas eu creio que às vezes ainda falta para alguns comerciantes a questão do atendimento. Como é isso na loja Top Magazine? Veja, a gente tenta ajudar os nossos funcionários a atender bem, para isso a gente incentiva a fazer curso no Sebrae, sobretudo o Sebrae, que traz para a gente novidades, a maneira de atender, a maneira de como manter um investimento desse na nossa cidade. Então a gente tenta ajudá-los na formação, orientando, claro que já são pessoas que já foram formadas, mas sempre tem novidades nessa área do aprendizado, né? Sempre a gente tem alguma coisa a aprender de mais novidades. Então a gente orienta que eles atendam bem, que eles fazem isso, acredito, se acho que ninguém tem reclamações de fazer, né? Eu acho que eles fazem isso muito bem. É, Zio, como é essa parceria que você firma junto ao Sebrae para que pequenos empresários que estejam nos escutando, pessoas até que às vezes queiram investir em alguma área, como é que se busca essa parceria? Como é que tem se dado esse espaço? Veja, eu estou aqui há um ano e durante esse período, o pessoal do CDL aqui na nossa cidade, ainda não está filiado ao CDL, vamos nos filiar sim com certeza, porque acho que é muito importante essa parceria. Então o CDL é quem traz para as nossas cidades, ou para a nossa cidade, esse tipo de relacionamento com o Sebrae. E o Sebrae, ele apresenta cursos bastante interessantes na área de comércio, de serviços também, não só de comércio de venda, mas também com serviços. E isso tem ajudado muito a gente a abrir a cabeça, tendo em vista que eu estou no ramo apenas um ano, eu trabalhava na área da educação, sou professor formado em filosofia, mas resolvi entrar também nesse ramo. E a gente tem recebido muita ajuda, muita orientação, inclusive os técnicos que já fiz em Minas Gerais, agora antes de vir para cá, um curso de preparação para poder vir colocar essa loja. Ele nos orientou, nos deu planilhas, pistas, indicações, e isso aqui é tudo muito válido para que a gente possa se manter no comércio, tendo os concorrentes, levando em consideração a crise, mas a gente vai sair. Se a gente sair dessa crise, eu acho que a gente já está firme, firmado. Então, nessa luta, para a gente poder permanecer na nossa comunidade. Ezio, essa questão do que você falou, tanto da crise, como você foi buscar parceiros fora, tanto do SEBRAE daqui, local, como fora, enfim. Você vê que essa questão, isso é uma pergunta, às vezes as pessoas não têm a questão do criar. Você acha que falta isso aqui na região para empreendimentos de outras naturezas, ou não? Com certeza. Há um ano aqui na cidade, a gente percebe que falta oferecer alguns tipos de serviços, e se algum empresário, alguém queira investir em algumas áreas, com certeza vai ser bem sucedido. Tendo em vista que a comunidade é grande, comparado a outras aqui da nossa região, a cidade já tem uma estrutura boa na feira, na feira pública, e faltam alguns serviços e até mesmo mercadorias, que a gente tem que buscar em Caruaru, Recife, onde for mais próximo, até mesmo Garanhuns, Arco Verde, já disponibilizam de alguns serviços e produtos que na nossa cidade não tem. Então, se alguém pensa, devemos ser ousados sim. Se a gente não arriscar, não sabemos se vai dar certo, mas se não arriscar, a gente vai ter fracassado antes mesmo de começar, exatamente. Ezio, gostaria de saber o que tem de especial agora, nessa semana, que é a semana de aniversário, na loja Top Magazine. Muito bem, a gente sentei com mais alguns parceiros, amigos, que também tem lojas, e a gente viu a necessidade também de fazer um brinde para o Dia das Mães, como a gente não pode apresentar todas as mães, então a gente resolveu fazer uma promoção. Todas aquelas mercadorias da nossa loja, a partir de R$ 15,00, nós vamos dar 20% de desconto à vista, se quiser parcelar no cartão, a gente vai dar 10%, porque a gente tem a taxa de manutenção da maquineta, do provedor. Então, a gente, nessa semana, estamos fazendo essa promoção, 20% de desconto. E na segunda-feira, também convidamos as pessoas que queiram tomar café conosco, aqui na loja, um cafezinho, que o pessoal vem do sítio, na zona rural. Então, certamente, às vezes sai de casa bastante cedo, não tomou café, então a gente convida vocês que nos escutam, a sua família, a dar uma passadinha para conferir os nossos preços, nossos produtos, e também tomar um cafezinho para comemorar o aniversário da nossa loja. Eu quero deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações, o que você queira colocar, enfim, sente-se à vontade. Muito obrigado. Então, eu agradeço a você, que é um parceiro, que tem divulgado bastante o nosso serviço, nosso trabalho, nossa loja, e agradecer também a todos os nossos clientes, que o cliente, ele é quem faz a gente crescer, faz a gente permanecer na cidade ou permanecer com algum empreendimento. Então, o maior parceiro de um empreendimento como esse é o nosso cliente. Então, eu agradeço de coração esse ano da nossa permanência, espero permanecer vários anos ainda aqui no meio de vocês. Já estou me sentindo de águas belas, porque vou para a minha cidade, mas já no finalzinho já dá vontade de voltar para casa, para a cidade. Então, a gente se sente feliz e agradecido a Deus, primeiro, e depois a toda a população de águas belas, aqueles que nos conhecem, a gente já agradece. Quem não conhece ainda, venha conhecer o nosso empreendimento, a nossa mercadoria. A gente está aberto a sugestões, a reclamações, a contribuições, a gente está aprendendo. Estamos apenas começando. Então, você vê, nos faça essa visita e seja também nosso colaborador, nosso cliente. Então, já fazemos o convite a todos aqueles que irão conhecer a loja Top Magazine, fica aqui na Praça Nossa Senhora da Conceição. Aqui é onde era o antigo prédio, o Zé Carvalho, um prédio bastante conhecido aqui na comunidade. E que queiram visitar, a loja tem muita coisa, uma grande variedade de preços acessíveis, como o nosso amigo Wes falou. Tchau, Tchau. Obrigado.